Nesse vídeo eu vou bater um papo com você sobre o leilão da folha de pagamento do INSS. Quem foi o banco que venceu esse leilão e vai cuidar da folha de pagamento da maioria dos aposentados do nosso país? E mais, as novas regras do empréstimo consignado que começam a valer a partir do dia 25 de janeiro. Vídeo curto, rápido, preciso e certeiro para você, ok? Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E se você ainda não é membro do nosso canal do YouTube, aqui embaixo tem um botão Seja Membro. Olha só, para quem é membro do canal, membro ouro, a partir do membro ouro do canal, todo mês vai ter aula de mentoria comigo. Primeira aula de mentoria será amanhã, dia 29 de outubro, às 20 horas. Então se você não é membro do canal ainda e quer ter uma aula de mentoria comigo, em grupo, a partir de amanhã, 28 de 10, só quem é membro ouro aqui do nosso canal do YouTube, aula de mentoria às 20 horas, ok? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu projetar na tela para vocês. A fonte de consulta é o portal Infomoney e fala aqui que a Crefisa, olha só, a Crefisa arrematou 25 dos 26 lotes no leilão da folha do INSS. Então a Crefisa vai ser a nova, o novo banco, a nova instituição financeira que vai estar cuidando do recebimento da maioria dos aposentados do país. Aí agora aqui uma ironia, né? Interesse dos bancos surpreendeu até o Instituto da Previdência Social, que é o INSS. Surpreendeu no quê? A maioria dos aposentados está tudo endividado, tudo enrolado com impresso pessoal, com cartão consignado. Não entendi aonde que foi surpresa para o INSS. Claro, todo e qualquer, se eu fosse o banco, teria pleno interesse em ter os aposentados como meus clientes. Bom, então encerrou na quinta-feira, dia 24, a Crefisa ficou com 25 dos 26 lotes ofertados, perdendo apenas no lote 3, que ficou com as cidades do Mato Grosso do Sul. Lá quem venceu foi o banco mercantil. Calma que eu já vou falar das novas regras do INSS para você, hein? Agora olha que surpreendente isso aqui, ó. O leilão da folha de pagamento, compreendido entre os períodos de 2025 e 2029, iniciado na terça-feira, foi interrompido, logo em seguida, por uma decisão judicial de barrar a nova regra para o crédito consignado. Mas foi retomado na quarta-feira e encerrado nesta quinta. O INSS estima que a ação gere 6 bilhões por ano aos cofres do Tesouro Nacional. É o governo pegando mais dinheiro, né? Impressionante. Olha só, preços acima do esperado. Olha como os bancos brigam para ter controle da sua folha de pagamento. Presta atenção nisso. Os preços ficaram bem acima dos mínimos estabelecidos, apesar dos questionamentos judiciais. O lote, que inclui a capital paulista, por exemplo, tinha lance mínimo de R$ 22,32 por beneficiário. E a Crefisa já chegou oferecendo R$ 85,63 por beneficiário, ultrapassando Itaú, Bradesco e Mercantil, que também estavam interessados. Leilão inicial. O seu CPF foi leiloado. Valia R$ 22,32. A Crefisa foi lá e arrematou o seu CPF lá, o direito de receber a sua folha de pagamento por R$ 85,63. É muita grana, né, gente? É muita grana. Agora, vamos lá. Quais são as novas regras dos empréstimos consignados a partir de 2025? Vamos falar sobre isso agora. Aqui. Aqui. Até lá. Pronto. Portal Gov.br, ponto confiável também. Bancos que pagarem... Aqui, os empréstimos consignados terão novas regras a partir de janeiro de 2025. Bancos que pagarem a folha de pagamento do INSS poderão ofertar crédito nos primeiros 90 dias do novo benefício. Presta atenção nisso. Então, o banco que detém a folha de pagamento, para quem está se aposentando, só esse banco vai poder oferecer empréstimo para você nos primeiros 90 dias do seu benefício. Então, eu me aposentei hoje, certo? Vai, vamos lá. Janeiro de 2025. Sim, me aposentei em fevereiro de 2025, recebo minha folha de pagamento pelo Crefisa, que foi quem ganhou o leilão. Se nos primeiros 90 dias eu precisar de um empréstimo, eu somente posso fazer na Crefisa, que é quem recebe a folha de pagamento. Deu para você entender por que os caras se mataram para arrematar esse leilão? Sim ou não? Claro, né? Aí, somente a partir de 91 dias de recebimento do seu benefício é que você vai poder pegar dinheiro emprestado com outros bancos. Só a partir de 91 dias. Até então, só com um banco, tá? Taxa atual. Vamos ver aqui, ó. A taxa atual dessa modalidade de crédito é de 1,66% ao mês no empréstimo pessoal consignado e de 2,46% no cartão de crédito consignado. Pelas regras, o segurado INSS pode comprometer até 45% do benefício com o empréstimo. Desse total, 35% para o empréstimo pessoal, 5% para o cartão de crédito, que é o RMC, e 5% para o cartão do benefício, que é o RCC. E aí, você gostou das novidades? Gostou das mudanças que vêm a partir do ano que vem? Você gostou do novo banco que vai ser o detentor da folha de pagamento? Deixa aí nos comentários o que você acha. Só digo uma coisa para você. Muita atenção. Quando tem essas mudanças, podem acontecer erros. Fique atento na sua folha de pagamento a partir do ano que vem, ok? Beijo no teu coração, fica com Deus e até mais.